Vamos de informação ao vivo com o Paulo Miller que ontem nós mostramos aqui no Balanço Geral a fuga dos sete presos do Complexo Penitenciário da Agronômica. Abriram um buraco e de alguma forma escaparam por ali, levaram até arma e feriram agentes prisionais. A pergunta é, alguém já foi preso, Paulo? Olha, Paulito, por enquanto, de acordo com informações da própria Polícia Militar, ninguém foi preso. A PM recebeu, desde a notícia dessa fuga, diversas denúncias sobre o paradeiro desses fugitivos, mas nenhuma delas procedeu e nenhuma delas a polícia teve êxito em localizar esses sete fugitivos aqui do Complexo Penitenciário da Agronômica. O DEAP, que é o Departamento de Administração Prisional, emitiu somente uma única nota confirmando essa fuga aqui, mas não esclareceu as causas, apesar de todo mundo comentar que essa foi uma fuga premeditada. Fontes, ouvidas pelo jornal Notícias do Dia, revelaram que os detentos fizeram, numa estrutura que fica nos fundos aqui do Complexo Penitenciário, que foi construída, inclusive, para tentar diminuir a questão da superlotação aqui, eles fizeram um buraco de 20 por 30 e foi por ali que eles escaparam. Eles fizeram uma simulação ali de que um preso estaria passando mal para atrair um agente penitenciário. Quando esse agente chegou até o local e foi abrir o cadeado, ele acabou rendido por esses detentos que fugiram daqui. Na sequência, outro detento também foi rendido, inclusive a escopeta calibre 12 dele, que estava com sete munições, aquelas balas tradicionalmente conhecidas como balas de borracha, também foram levadas e os detentos se dirigiram para o morro, que fica nos fundos da penitenciária, ali na região conhecida como Campinho. Ali eles trocaram de roupa, foram as roupas de presidiários que a própria PM encontrou no dia e fugiram em direção ao Morro do Horácio, onde as buscas se concentraram durante toda a terça-feira. Vamos então novamente divulgar, Apolito, as fotos desses sete detentos que fugiram. São eles, ó, o Luiz Fontanvi Ferreira Neto, de 25 anos, o Maicon Antônio Machado, de 29 anos, o Leonardo Macedo, de 21, o Rafael Matos dos Prazeres, de 19, o Marcos Aurélio dos Santos Marçal, de 22, o Jason André da Cruz, de 36 e o Gabriel Antônio de Freitas, de 18 anos. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro desses detentos que fugiram do complexo penitenciário aqui da Agronômica, pode entrar em contato com a Polícia Militar pelo 190, todas as denúncias aí, a identidade de quem fizer as denúncias vai ser mantida sob sigilo.